Com apenas duas chapas restantes na disputa, o debate realizado no campus Monte Carmelo marcou um momento crucial na corrida pela reitoria da UFU para a gestão 2025-2028. Sob a mediação do jornalista André Potinho, da TV Vitoriosa, o evento foi transmitido ao vivo pelo canal da UFU no YouTube, permitindo ampla participação da comunidade acadêmica. O debate foi dividido em quatro blocos, começando com a apresentação dos candidatos, seguido por perguntas de temas livres e sorteados, além da participação direta da comunidade acadêmica. As questões enviadas por docentes, técnicos e discentes foram previamente selecionadas pela Comissão Especial de Ética, garantindo relevância e diversidade nos temas abordados. Nossa proposta é execuível, pautada e construída por meio de diálogo constante com a nossa comunidade acadêmica. Estamos comprometidos com as 30 horas, com o Quali UFU, com o PGD, e lutaremos incansavelmente contra qualquer tipo de assédio, promovendo um ambiente saudável para todas as pessoas. Queremos integrar ainda mais os nossos campi, criar pontes para o ensino, pesquisa e extensão, e combater a evasão estudantil. Queremos implementar ações aqui no campus Patos de Minas, nas vias, na identificação do campus, na segurança do campus, na estruturação dos blocos. Estamos prontos para continuar firmemente nessa construção de uma universidade mais forte, mais feliz. O evento final desta consulta eleitoral está agendado para a próxima segunda-feira, dia 9 de setembro, no campus Humoarama, com dois blocos dedicados aos candidatos a reitor e dois às candidatas a vice-reitora. O debate promete ser decisivo para a escolha da nova gestão da UFU. Queremos reiterar nosso compromisso em construir uma UFU com você, ampliar a concessão de 30 horas para os nossos técnicos e dar continuidade à implementação do PGD. Queremos também, para os nossos técnicos, uma UFU sem assédio. Para os nossos estudantes, queremos assistência estudantil desde a matrícula. RU aberto todos os dias e a volta ao suco do nosso restaurante universitário. Queremos também ampliar as escalas de horário do intercâmbio. Para vocês, docentes, queremos criar o núcleo de apoio de projetos de pesquisa, extensão e captação de recursos. Melhorar as condições de trabalho e de ensino.